Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e eu sou o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, o seu arcano maior para abertura de portais, os amantes. Pode falar de um relacionamento, fala de escolhas. Escolher sabiamente aí. Estar disposto a perdoar. Gente, desculpem o barulhinho nos fundos, sempre que tem muita criança aqui onde eu moro. E criança fala e grita. Então, não tem como parar. Estar disposto a perdoar. Peça aos anjos para limparem a sua mente e o seu corpo de dores do passado em troca de pais. E o perdão, gente, é um peso que sai das nossas costas e não das costas do outro. Né? Ah, eu não consigo perdoar, não dá para perdoar, é imperdoável. Gente, cada um sabe da sua realidade, da sua situação. E sabe o que que está consumindo, o que que está levando energia, o que que desgasta. Porque isso que a gente fica remoendo, quando a gente não perdoa, ou não desculpa, ou não deixa passar, enfim. Isso faz mal para a gente e não para o outro. Lei da atração. Os relacionamentos e as atividades de que antes você gostava, agora estão mudando. À medida que você se torna mais consciente e sensível às energias. Quando essa carta sai, eu sempre cito aquele exemplo, né? E tem que falar para trazer mais clareza, né? Da situação, do que se trata. Vamos supor. Há um ano atrás, vocês passaram... Gente, é um exemplo, tá? Tive que pausar. A história é a seguinte. Vamos supor há um determinado tempo atrás. Um ano que seja. Né? É um exemplo, tá? Vocês finalizaram uma situação. E naquela época, vamos supor, um relacionamento. E naquela época, vocês, queridos, machucadas, machucados, vocês começaram a intencionar, a atrair o que vocês queriam. Naquela situação, naquele momento, conforme o que vocês queriam. E aí, foi passando o tempo, vocês foram se curando, vocês foram mudando, a vida foi mudando, coisas novas, pessoas novas foram chegando. E aí, depois de um ano, né? Ou alguns meses, chega aquilo que vocês intencionaram. E aí, vocês falam, nossa, mas eu não quero isso. Eu não pedi isso. Por que isso na minha vida? Sabe aquilo que falam? Cuidado com o que vocês pedem, porque pode se realizar, só que não no momento que você quer. E aí, vocês se lembram que um dia vocês quiseram, querido, quiseram aquilo. Intencionaram aquilo. Por isso que é que fala, a lei da atração, você atrai aquilo que você quer, né? Óbvio, que nada chega na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas as palavras, os pensamentos têm muito poder. Então, você vai mudando, conforme você vai tendo mais consciência e a situação vai mudando, as coisas vão mudando, vocês vão querendo outras coisas, coisas novas. Cuidado, né? Com o que vocês atraem. Câncer. O mundo. Uma grande mudança, uma vida nova, uma história nova, uma fase nova. Aqui tem algo novo na sua vida. Câncer. Rei de espadas. Câncer. A sacerdotisa. Nove de copas. Tem alguma situação aqui, não sei se é alguém... Com quem vocês lidam, não sei que influência essa pessoa tem na sua vida. Mas fala muito de... Eu não sei se essa pessoa é fria, ou não se comunica direito, ou vocês não têm um diálogo aqui. Porque mostra muita introspecção da sua parte, você muito no seu canto. Não vou falar reprimido ou reprimida, mas aqui... Muito fechados e fechadas. Porque essa pessoa e você, eu não sei que tipo... Se é uma relação... Se é um relacionamento romântico, né? Ou se é família, amigo, eu não sei que tipo de relacionamento aqui existe, né? Mas aqui fala de algo que, assim... Eu não vou falar que não tem conexão, mas... É como se tivesse muito frio. Nove de copas fala de realização pessoal, né? De felicidade. De paz também, sabe? De buscar a paz. Cinco de espadas. E a roda da fortuna. É como se você chegasse num momento crucial, sabe? É... Onde... Não é onde te dão opções. É quando você tem as opções de... Ou eu me liberto disso, ou me liberto daquilo. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Mas e se eu me der mal? É como se fossem questões, dúvidas, enfim... E isso fica martelando na sua cabeça, porque... É como se... Eu não sei se tem alguma coisa que te prende essa pessoa. Se tem alguma convenção, ou algo assim. É... Que limita, bloqueia vocês de fazerem. Por isso vocês ficam remoendo e pensando muito nisso. Porque aqui... Eu não sei se vocês pensam em encerrar esse ciclo, né? Porque a roda da fortuna fala de encerramento, de finalização de ciclo. Pra vocês fazerem as mudanças, fazer a roda girar... Pra você começar um ciclo novo. Eu vou sair, né? Eu vou sair, né? De uma situação. E que assim... É algo que... Sabe quando... Eu vejo assim... Eu vejo frieza, na verdade. Sinto frieza, ó. Seis de copas. Não sei se vocês ficam pensando muito no passado. Ou se vocês ficam com... Relembrando do passado. É, pensando, relembrando. Mas assim... É... Sabe quando... Eu não sei se é medo de deixar... É... Algo... É... Medo de sentir falta... Medo de sentir saudade... Eu não sei. Porque é como se fosse... Falasse de medo. Isso te limita. Dois de paus. Vocês parados. Vocês sem ação. Sem conseguir fazer algo. Ou tendo que fazer algo, né? É... Tendo que ter uma ação. Porque vocês não estão... Vocês estão... Aqui vocês estão inertes, né? Ó. Rei de ouros. Vocês precisam ter confiança aí. Segurança aí. Assim... Em vocês. Ó. Três de ouros. Porque aqui... Vocês vão ter oportunidade. Sabe? Alguém vai te ajudar. Pessoas vão te ajudar. A seguir em frente. A finalizar aqui esse ciclo, ó. E a estrela. A se libertar disso tudo... Que não tá te fazendo bem. Energia ruim. Pensamento ruim. Tudo que é ruim. Pra vocês abrirem espaço aqui, ó. Tá vendo o anjo chegando? Que a estrela fala dos pedidos, das orações. Pra vocês abrirem espaço. Pra que a espiritualidade consiga agir. Três de pausa, ó. Aqui lembra que vocês estavam sem ação? Vocês começam a agir. Tá vendo? É a mesma pessoa, ó. E a sua ação vai ser ir embora, procurar um novo caminho, mudar. Mudar de casa, de cidade. Alguém aqui... Como é que eu vou falar? Vai se tocar, né? Que assim... Que não fez algo certo. Mas assim... Teve todas as oportunidades e continuou não fazendo. Porque aqui eu vejo que assim... Não é um ciclo... Pequeno, sabe? É algo mais longo. E talvez aqui venha pedir desculpa, de perdão. Pedir pra voltar. Mas vocês... Já vão ter decidido aqui. Depois de muito custo, né? Ó. O rompimento. A torre. Romper pra seguir esse caminho. O câncer... Aqui... Lógico, né? Pode ser uma outra situação. Mas aqui tá muito propenso a ser um relacionamento romântico. Só que de romântico não tem mais nada. Quatro de espadas, um descanso. Vocês se desgastaram muito aqui nessa situação. E agora é o momento de vocês descansarem de verdade. Descansar, gente, que eu falo é refazimento da alma. Né? Do físico, do mental. Seis de espadas, ó. De paus. Isso vai dar certo. É vitória. É o que vocês têm que fazer. Ó, o eremita. Se afastar. Cortar. Porque agora vocês entendem que era isso o tempo todo. Só que vocês estavam, eu acho que aqui, suportando uma situação que já não era mais. Não existia mais, ó. A morte. Algo que acabou. Talvez pra muitos há muito tempo. Isso tem que acabar de vez. Pra vocês saírem aqui, ó, dessa situação que não tem mais nada, não, enfim. Não darem mais nada pra vocês irem pro seu novo lugar. Fazer a transformação. É o seu renascimento. A chave, a solução. A mudança, as portas que se abrem. A transformação também. A árvore fala de estrutura, de base. Pode falar de família. Preste atenção aos detalhes. Veja bem o que vocês vão fazer. Planeje, né? A mensagem aqui da carta, pode ser uma comunicação, uma mensagem mesmo, mas pode falar sobre documentos, contratos, algo assim. E o que você tem que prestar atenção é sobre isso. O que tá escrito, leia atentamente, preste atenção. Um presente da espiritualidade, algo bom que chega aqui nos seus caminhos. Cobra. E a ponte. Ai, porque a cobra é traição, gente. A cobra é traição se, de repente, as outras cartas não me estiverem falando. Mas aqui, a gente tá falando de uma transformação, uma renovação, uma cura. Aqui fala de atitude que vocês têm que tomar. Se arriscar, tentar, ousar. A montanha, ela pode falar de separação, de afastamento. Mostra muita comunicação, mostra atitude. Fala de foco, de insistir, de persistir. Ó. Em algo difícil, né? Mas que não é impossível, gente. Início e recomeço. Ter a coragem aqui pra dar esse primeiro passo. E o livro. Documentos, contratos, algo a ser sabido, ser dito também. Câncer é uma situação aqui que, assim, já acabou, né? Vocês não têm mais que ficar suportando. Vocês têm que começar a viver a sua vida. E vocês vão entender isso, tá? Porque aqui o que tinha que acabar já acabou. Ó, mesma carta do mundo de novo. Acabou o que tinha que acabar. Agora é o momento de renascimento, de vida nova. De viver uma nova história. Câncer, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. E aí E aí